Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Rapaziada do céu, eu tô assustado com o negócio aí. A temporada mal começou, mal começou a temporada, e o Bruno Henrique do Flamengo já tá lesionado, velho. Já não jogou contra o Fluminense, que não foi nem relacionado, né, que tá com problema na coxa. E não vai jogar o próximo jogo contra o Aldax também, aí no Cariocão, aí na Taça Guanabara. Então, pô, mas já começou mal o negócio pro homem, hein? Ele que tem ainda a preferência aí do Paulo Souza, que tinha elogiado muito ele antes do Paulo Souza chegar no Flamengo, né, começar o treinamento, tava empolgado com o Bruno Henrique, tava empolgado com o Pedro, mas daí nem Pedro nem Bruno Henrique jogaram, né? O Pedro ainda tava, ficou no banco, né, mas não entrou em campo. E agora contra o Aldax não vai nem pra campo, parece que o negócio tá complicado, né? A lesão na coxa, né? Porra, mas que coisa, né, velho? É muita coisa, um cara ainda novo, né? Um cara que joga pra caramba, corre pra caramba, né? Tem que torcer aí pela recuperação dele logo aí, porque faz falta a gente ver o futebol dele aí no Brasil, né? Nem só no Flamengo, mas no futebol brasileiro, né? Ver a correria do homem, né? Ainda bem ano de Copa, né? De repente, cara, eu ainda tenho esperança que leve o Bruno Henrique pra seleção, porque ele merece. É muito bom de bola ele, Dudu Palmeiras. Até o Rafael Vem, que eu tô achando que já pode ir pra seleção, rapaz, depois do jogo de hoje. É, não sei, né? Mas o Bruno Henrique eu acho que merecia, né? Torcer pra melhorar, né? Não ter, não agravar mais essa lesão dele pra que se cure logo. Porque é meio de assustar, né, cara? Começou a temporada agora, velho. Começou agora, o cara voltou de férias, tava descansando e tá com o que lesionado. Mas que loucura, né? Mas, né? Fazer o quê, né? Acontece, né? Atleta, atleta. Outro fato que tá dando pau ali no Flamengo é... O Cicinho e o Sheik andaram dando... Criticando muito o Paulo Souza aí pela atitude, pelo que ele falou após a derrota para o Fluminense de 1x0, né? Ele se declarou, né, que o time no primeiro tempo foi muito bem, mas no segundo tempo caiu demais, né? Não respondeu taticamente o que ele queria que fizesse. Principalmente, né, ele citou o Marinho, né? Daí os caras foram pra cima, né? Porque ele meio que expôs o Marinho, né? O Marinho disse que não tinha entendido o que ele queria que o Marinho fizesse em campo e fez diferente. E por isso que, né, mais ou menos ele deixando a entender que não ganhou o Clássico Porque os jogadores não fizeram o que ele queria, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo ele estava satisfeito, dominou o jogo Mas no segundo tempo os jogadores meio que cansou, né? Num tempo que era intensidade toda E acabaram por deixar o Fluminense aí fazer o gol e venceu o Clássico, né? E aí ele deu essa... Foi com esse discurso ali na coletiva E aí o Cicinho, o Sheik, já falaram que ele... É, ele tá assinando já a rescisão de contrato dele desde já Porque o jogador brasileiro não gosta dessas cobranças públicas, assim Né, realmente, né? Não vou falar a verdade Você ser cobrado em público, né? Pelo seu trabalho, né? Não só porque é futebol, os caras... É uma coisa pública Mas no seu trabalho, o teu chefe te cobrar na frente de todo mundo, assim É meio chato mesmo, realmente É meio penteio, né? Não é legal, né? Não pega bem E jogador de futebol, né? Com toda essa vaidade que o cara tem Ganha milhões, os caras, tal O cara fica ofendidinho Começa a fazer biquinho Começa a não querer jogar Então é complicado, né? Então ele tem que tomar cuidado, realmente, né? De repente, lá na Europa, isso não acontece Na Europa, eles são acostumados com esse tipo de cobrança Né? E levam muito pelo lado profissional, de verdade mesmo É, levam até como uma lição de casa Pra que consiga, pra que se evite que aconteça novamente Né? Mas no Brasil, né? No Brasil, o povo não gosta, né? Ninguém gosta de ser cobrado publicamente Então, né? O Sheik e o Cicinho Não deixam de ter razão Mas também não exagera um pouco na coisa Já assinou a rescisão Já tá assinando a rescisão, já, porra Pelo amor de Deus, né? Deixa o cara trabalhar, porra Por último, nesse vídeo Só pra fazer uma observação aí Do moleque do Flow Podcast Lá, o Monarch Que teria feito uma declaração nazista, né? Realmente, né? Eu já tinha visto alguma coisa dele Não, mas Do mesmo sentido Não com o nazismo Mas em outras coisas Ele acha que pode falar o que quiser Que você pode fazer o que quiser Que nem Não é bem assim que funciona, né? Ainda mais nazismo Que é uma coisa muito delicada Né? Uma coisa muito complicada Ainda mais brasileira ainda Querer defender nazismo, cara É ridículo Que nem eu aqui, ó Sou brancão Posso falar não Sou europeu, né? Meus avós são italianos Só que a minha avó Na outra parte é índia Indião, meu avô Aqueles indiãos caçados no mato Então aí, como é que pode? Meu bisavô, né? Aí, então, tem sangue índio Tem sangue de tudo Só pra você pegar e fazer ali Um DNA Que você vai encontrar, cara Com certeza Aí o brasileiro, né? Hipócrita, idiota Ah, eu sou nazista Cara, ridículo, né, cara? Absurdo isso, né? Não tem, nossa Então, o Flamengo Que te retirou até Principalmente Uns patrocínios Com os caras lá De transmissão de jogos Retiraram tudo E aí o Monarco Foi até afastado Do próprio Flow Podcast Que ele ajudou a fundar É complicado, né? Então, realmente É uma coisa muito séria E a gente tem que levar Muito a sério isso E tem que pensar bem Nós somos brasileiros, gente Nós somos um povo Missigenado Todo mundo é misturado Com tudo, cara Brasileiro Nem que entrar nessa, não E olha que tem Um monte de gente No Brasil Inúmeras denúncias Diárias aí Que a gente vê Sobre nazismo no Brasil É um absurdo, né? E o Flamengo Tá certo mesmo De repudiar De botar uma nota De repúdio Porque, cara Nazismo Racismo Tudo Homofobia Tudo vira Tudo que a gente Não pode admitir Nesse Brasilzão Nesse mundo de hoje Beleza? No mais tranquilo Valeu Até mais Tchau